O projeto TecMais Cantareira traz a tecnologia como parte do processo de aprendizagem educacional tecnológica, em especial a robótica STEAM. A robótica consiste em uma série de procedimentos para que um robô seja capaz de executar um conjunto de instruções. Hoje, um robô tem condições de fazer várias atividades, realizar movimentos, carregar objetos, emitir sons e se comunicar por sinais luminosos. A robótica STEAM nos traz o desenvolvimento da tecnologia, da engenharia, matemática e da ciência. Aqui a gente trabalha a robótica logicamente com mini projetos, onde eu utilizo as energias, por exemplo, nesse caso a energia eólica, onde eu trabalho com as hélices, eu utilizo as placas solares, onde eu faço essa captura, essa energia. E diante desse processo, as crianças criam, elas colocam as suas habilidades diante desses conceitos tão importantes para nós. Aqui no Colégio Cantareira, a robótica faz com que os alunos tenham uma maior proximidade com a ciência e a tecnologia em todas as áreas do conhecimento, desenvolvendo diversas habilidades, como estimular o raciocínio lógico, ajudar na organização de modo geral, incentivar o aprendizado de matemática, física e até a língua inglesa. Trabalhamos em projetos, onde a cada aula uma inovação é idealizada e realizada, por meio de conectores, motores, LEDs, resistores e muito mais. Meu nome é Ana Clara, eu sou da série do quarto B. Esse daqui é o nosso motor, que a gente usa para dar movimento nas nossas criações, aqui na robótica, nos nossos caminhões, nos nossos carros. Aí, para a gente conseguir fazer o motor, dar movimento para o ônibus, a gente liga na bateria, e da bateria a gente transmite para o hub, que o hub transmite energia para o motor. Eu sou o Flávio, do quarto ano B, e esse é o avião que eu fiz. Ele usa energia eólica capturada pelo banco que ajuda na hélice, daí o avião consegue voar. A ideia foi colocar a placa de energia solar para o caminho de lixo andar. Música Música Se inscreva no canal 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto